E para quem não me conhece, muito prazer, sou o Xandão, ex-jogador de futebol e sou o apresentador do podcast Depois do Jogo. E hoje, no primeiro episódio do podcast Depois do Jogo, eu tenho o privilégio de estar recebendo um grande amigo, na qual eu tive a oportunidade de atuar em determinado momento da carreira e é um zagueiro também, atuou em grandes clubes no Brasil e também na Europa e já finalizou a carreira e agora está aqui conosco Leandro Castanho. Poxa, não, pra mim é uma alegria muito grande estar aqui, fico muito feliz porque a gente olha pra trás, passa um filme na minha cabeça e assim, as coisas mais importantes que ficam, porque a gente sabe que futebol, títulos, essas coisas passam, mas a amizade continua. Então assim, pra mim é muito legal estar aqui. Então, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Leandro Castanho, sou do interior de São Paulo, Jaú, fica a 300km da capital e lá de Jaú, depois de Jaú fui pro Atlético Mineiro, me profissionalizei com 16 anos, aí tive 19 anos como profissional, passei por várias equipes, Corinthians, depois fui pro Roma da Itália e depois voltei pro Vasco, né, encerrei a carreira lá no Tertinho, lá da tua cidade, no Guarani, então foi uma carreira longa, mas muito intensa também. Então tô muito feliz de estar aqui, é uma honra estar podendo participar desse momento com você. Foi muito legal, Castanho, ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória no futebol, que pra mim foi mesmo, eu tive a oportunidade de acompanhar, como você mesmo citou, no início da nossa carreira, na diferença nossa de dois anos apenas, então, tava iniciando tanto pra mim quanto pra você ali no Barueri, em 2009, e saber aonde chegamos, né, foi mesmo muito gratificante, né, e só temos a agradecer a Deus por toda essa trajetória. Eu acho que seria legal se você tivesse a oportunidade de contar um pouquinho pra nós sobre o seu início no futebol. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho da sua entrevista no Flow, e óbvio, vocês chegaram a falar sobre como foi seu início ali, mas eu acredito que faltou uma coisinha que eu queria, assim, por curiosidade, também saber. Em que momento você se viu como jogador de futebol? Em que momento você falou, eu quero ser jogador de futebol? Teve a influência do seu pai? Você, por conta, já teve já esse desejo muito cedo? Em que momento você já identificou esse desejo de ser jogador de futebol? Cara, então, eu não consigo lembrar, assim, ou me pensar o Leandro sem ter esse sonho de ser jogador de futebol, porque meu pai é um ex-atleta profissional também, meu pai jogou no interior do Brasil, interior de São Paulo, interior do Grande Sul, interior de Goiás, então, assim, meu pai era jogador de futebol, e aí eu lembro que eu via meu pai jogando, meu sonho era uma coisa que é engraçado, cara, que eu lembro quando eu era pequeno, eu entrava em campo com ele, cara, eu sentia o cheiro de gelol no vestiário, assim, eu ficava assim, caramba, que legal, meu, tchau, o jogador paquecendo, aquele cheiro, assim, de vestiário ali, de gelol, tipo assim, me sentia que aquilo era, tipo assim, caramba, que legal, aquela adrenalina dos caras ali pra entrar em campo, e achava aquilo muito legal, então, assim, desde quando eu me entendo por gente, eu quis jogar futebol. É claro que não é muito simples, né, mas, assim, foi muito longa essa caminhada. Aí eu lembro que quando meu pai parou jogar futebol, o 15 de Jaú tinha uma dívida muito grande com ele, porque não pagava ele. Aí, quando ele parou jogar futebol, os caras colocaram ele pra ser treinador juvenil do 15 de Jaú. Aí, eu tinha a idade infantil na época, né, aí como tava, meu pai assumiu lá o clube, aí meu pai me levou junto com ele, né, pro 15 de Jaú, aí eu fiquei treinando na categoria infantil, ainda, pô, era zoado pra caramba, porque os caras falavam que, eu só jogava lá porque meu pai era o treinador, e era bem isso mesmo. Pô, era bem esquerda, como é que vai fazer? É, então, aí, pô, moleque canhoto, meu pai falou assim, vai virar jogador, né, colocar ela na frente pra ganhar dinheiro, mas, graças a Deus, teve um treinador que me salvou. Mas aí, então, aí eu comecei a jogar no infantil do 15, e aí, quando se passaram, acho que um ano e meio, mais ou menos, meu pai foi mandado embora. E aí, quando ele foi mandado embora, aí, na época, eu já tava jogando na defesa, já, né, já tinha ido pra zaga. E aí, com quantos anos? Ah, ele disse, cara, eu ia ter uns 14 anos, 14 anos, 14, 15 anos. Aí, como o 15 tinha dívida com meu pai ainda, aí meu pai falou assim, eu falei assim, então, eu vou fazer o seguinte, então, pra vocês quitarem essa dívida comigo, vocês não passam do meu filho, a liberação. Aí, o 15 já o pegou e deu a liberação, aí eu com 15 anos. Aí, eu peguei minhas coisas, aí um empresário lá, um dia ligou pro meu pai, e falou assim, cara, posso levar seu filho pro Atlético Mineiro pra fazer uma avaliação? Aí, eu peguei e fui pro Atlético Mineiro. E aí, passei na peneira, fiz peneirão mesmo, aquele peneirão. Passei na peneira do galo, e aí, as coisas aconteceram muito rápido. Em dois anos, eu já tava no profissional. E você já chegou, então, no Atlético já como zagueiro? Como zagueiro. Você já tinha feito essa... Graças a Deus. ...sa faca de posição ainda em Jaú. Eu tenho uma história legal pra contar do meu pai, que eu lembrei aqui agora. Eu era, pô, era meio esquerda, né? E aí, só que, tipo assim, não era titular, né, meu pai? Eu imagino. Ah, ficava bolado, ficava bolado com ele. Aí, eu falo pra ele, ele fala assim, você foi o único treinador que ele me colocou pra jogar. Aí, teve uma vez que teve uma convocação pro jogo lá, no Camato Paulista. Aí, fui ver a convocação, meu nome não tava. Eu falei, caramba, meu pai não me convocou, mano. Aí, cheguei em casa, mano. Cheguei em casa, triste, né? Minha mãe falou assim, por que você tá triste, Leandro? Falei, pô, meu pai não me convocou. Aí, como assim te convocou? Eu falei, ah, não me convocou. Ah, não, eu vou falar com ele. Falei, isso, beleza. Chegou no outro dia no vestiário, ali tinha o preparador físico que entrou lá, falou assim, gente, pera aí que vai mudar a convocação. Apareceu meu nome lá embaixo. Não é possível. Qual o nome da sua mãe? Edilaine. Dona Edilaine. Parabéns, viu? Já descobrimos quem é que manda aí na sua casa. Com todo o respeito ao seu pai. Não, não tinha como, pô. Tá certo que eu não era um meio esquerda, eu não era um Paulo Henrique Gansa, mas, pô, dava pra jogar naquele time lá. Pai, você foi o único treinador que não me colocou pra jogar. Mas eu acredito que... Qual o nome do seu pai? Desculpa, Marcelo. Acredito que o seu Marcelo, sem dúvida, tava querendo te dar alguma lição com aquela decisão dele. É, na brincadeira, mas tipo assim, meu pai, pra eu ter conseguido chegar onde eu cheguei, assim, cara, 70% é mérito dele, cara. Porque, assim, ele foi um cara que me incentivou muito, mas que me cobrou muito. Poxa, que legal, cara. Me cobrou muito. Eu tive, graças a Deus, eu também tive a oportunidade de ter um pai presente nessa questão também no futebol. Eu devo, né, minha carreira toda aí, eu acredito que é muito por mérito e persistência mais do meu pai do que a minha mesma, no começo, eu digo, né? Porque, agora contando um pouquinho da minha história, né? Por que que eu perguntei sobre a questão da troca de posição, em que momento você... Porque eu também era atacante até meus 13 anos de idade. E eu me recordo que, com 13 pra 14 anos, praticamente uma situação bem parecida com a sua, treinador, na época, lá nas escolinhas de Arasatuba, o professor Fernandinho, me recordo até o nome dele, acabou que, identificando em mim, pela estatura, um potencial muito maior de conseguir se tornar profissional na zaga do que no ataque. Apesar de que eu era... Você foi só por causa da altura? Não. Ah, tá. O pior que eu fazia... Interessante, interessante. Porque, assim, pra mim foi um processo difícil de aceitar, porque eu era artilheiro das escolinhas ali da região de Arasatuba. Não é mentira minha, pode... Pode perguntar pros meus amigos, porque isso aí é... Eu tenho as medalhas na minha casa, inclusive. Mas, eu... Pra mim foi um processo difícil, porque... Justamente por isso, porque não era um perna de pau. Eu fazia gol, sabia fazer gol. E esse processo de mudança de posição, pra mim, foi muito doloroso. Me recordo que eu fiquei, sei lá, um mês chorando todo dia. Acabava o treino, eu treinava na defesa, Acabava o treino, ia pra casa, chegava chorando, meu pai tentava me consolar tudo, pra poder fazer com que eu tivesse, né? Um ânimo ali pra poder continuar buscando, né? A se adaptar àquela nova posição, mas foi muito complicado. Mas eu dou muito, muito graças a Deus pelo Fernandinho, Professor Fernandinho, se eu estiver assistindo esse episódio, quero agradecê-lo por ter enxergado aquilo que ninguém tinha enxergado naquele momento. Ele me ajudou a trilhar uma carreira vitoriosa na defesa. Então, sou muito grato ao senhor, muito obrigado por tudo. E, Castanho, depois desse início no Atlético Mineiro, logo em seguida você já foi pro Barueri, que foi quando a gente teve a oportunidade de jogar juntos, ou não? Já teve algum outro clube nesse decorrer aí, antes de chegar no Barueri? Então, quando eu saí do Atlético Mineiro, né, em 2007, aí eu fui pra Suécia, jogar no time lá, Helsingborg. Com quantos anos? Você tinha, acho que 20 anos. 2007, é, eu ia fazer 21 em novembro, eu sou de 8 e meia. Aí eu fui pra esse time aí, que foi uma barca furadíssima, né? Mas foi uma experiência muito legal de não ter morado a primeira vez fora do país. Eu lembro que eu aprendi só uma coisa lá, mano. Só uma coisa. Eu aprendi a falar, One Big Mac, please. Que fome é essa? Eu só falava isso. Porque era, a professora dava aula de sueco pra mim, só que ela só falava inglês. Ah, ok. Entendeu? Então eu não entendia nada. E aí? E aí foi assim, uma experiência muito difícil, porque, cara, imagina, com 20 anos, eu moro na Suécia, menos 15. Aí meu pai ficou comigo os três primeiros meses, depois eu tive que ir embora, porque o visto dele venceu. E aí eu fiquei depois lá, mais quatro meses sozinho. E aí foi quando apareceu o Barueri, cara. Que quando o meu empresário da época, ele falou assim, cara, se você quer voltar pro Brasil, só tem como te levar pro Barueri. Cara, eu nem sabia o que era Barueri, mano. Aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Nem imaginava, mas seria, tipo assim, a grande virada de chave da minha carreira. Poxa, que legal. Acho que dá a nossa, até. Dá a nossa. Eu ia falar exatamente isso, porque eu me recordo que, quando eu cheguei no Barueri em 2009, eu fiz a base no Guarani. Eu tive a oportunidade de iniciar ali em 2007, 2008, assim que acabou a Copa São Paulo, eu já subi em 2007 pro profissional do Guarani. 2007, 2008, e depois a Trafic me comprou. Aquele grupo de empresários acabou me comprando do Guarani e me emprestou pro Fluminense. Então, cara, com 20 anos, mesmo idade que você foi pra Suécia, eu tava chegando num time de massa, um time de tradição, que é o Fluminense. E pra mim, assim, foi muito difícil no início, porque, poxa, pra mim era tudo novo. Eu saí de uma série A2, de uma série C do brasileiro, uma série A2 de Paulista, no Guarani, pra chegar no Fluminense. que o Fluminense, que o Fluminense foi baixinho do país naquela época. Exato, porque naquela época tinha, o Thiago Silva tinha saído recentemente pro Mila, né? Então, assim, a defesa tinha o Thiago Silva, como o Gui nos treinos, evoluir a ponto de ter oportunidade de jogar ali no Campeonato Carioca de 2009. Foi aí que a Trafic resolveu dar um passinho atrás na estratégia, porque a estratégia do Fluminense era o quê? Colocar na vitrine. Sim, claro. Porque ninguém compra um jogador sem querer ter um retorno na frente. Então, a ideia era colocar eu em vidência na vitrine pra poder vender eu, num preço maior do que pagou no Guarani. mas viram que foi uma estratégia equivocada naquele primeiro momento. Pelo menos comigo, né? Eu acho que outros atletas podem conseguir ter esse salto, assim, exponencial de carreira, de repente, e não sentir. Naquele momento eu acabei não tendo essa mesma performance, né? No Fluminense. Foi aí que a gente resolveu recuar e apareceu o Barueri. Eu também tive que pesquisar um pouquinho sobre o Barueri, porque o Barueri até então era um time desconhecido no Brasil, né? E tinha acabado de subir da Série B pra Série A do brasileiro. E quando eu fui pesquisar, eu falei, cara, vambora. Vamos abraçar esse projeto, porque foi me vendido dessa forma, né? Vamos dar um passinho atrás pra depois dar dois lá na frente. E graças a Deus foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu acredito que foi com você também. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma bela de uma campanha ali no Barueri. Não só nós, né? Todo o time conseguiu se destacar a ponto de conseguirmos fazer uma façanha ali, uma proeza. Conseguimos, se não me engano, a gente chegou a praticar pra Sula-Americana nesse primeiro ano do Barueri na Série A. E praticamente, acho que todos os 11 foram pra time grande, né? Foram em dia. A gente foi pra Sula-Americana até porque na época começou a ter a briga entre o presidente e o prefeito lá, lembra? Na questão de ser dono do time. Porque na época, quando estava tudo bem, a gente estava brigando pelos libertadores. Sim. Aí começou a atrasar um pouco o salário e tal, começou, o nosso treinador foi embora, aí a gente deu uma caída e acabou indo pra Sula-Americana. Mas foi um ano surreal mesmo aquele ano que a gente viu lá. Tanto que os times iam jogar contra a gente lá em Barueri. Ninguém é aldeia. É verdade, é verdade. E olha, depois dessa experiência no Barueri, cada um seguiu o seu boom, né? Você teve a oportunidade de ir pra um dos maiores clubes do Brasil, eu também. E naquele momento, ali, foi também uma realização de sonho pra mim, eu acredito. E eu acredito pra você também, né? Como foi a sua chegada no Corinthians? Ah, com certeza foi. Até lembro que antes, quando acabou o campeonato, em 2009, foi quando eu me casei e pra quem não sabe, o único cara do time que foi no casamento foi o Xandão. Então, assim, cara, que lá marcou muito pra gente porque era férias, né? É verdade. Se não me engano, o Daniel Marques também? Daniel, Daniel foi padrinho. Daniel foi padrinho. Mas ele é de alta, mas se não tivesse, se não tivesse, ele estava de sacanagem. Mas, assim, de quem morava fora mesmo foi, então, assim, foi muito legal isso, ter você e a Roberta lá. Foi muito top. E aí, cara, quando acabou o campeonato, né? Porque eu tinha contrato lá ainda, né? Não sei se você, você estava emprestado, não era? Você estava emprestado na Trafica. Isso. E aí, o que acontece? Porque eu cheguei em 2008, eu subi com o time pra Série A, aí joguei a Série A, só que eu tinha mais três anos de contrato lá ainda. E aí, o time foi pra Presidente Prudente. Só que aí eu falei, cara, eu não vou pra Presidente Prudente, né? Aí ficou naquele negócio e tal, aí eu não me apresentei junto com o time, porque o Grêmio estava interessado na época. Se eu não me engano, o próprio São Paulo também estava ou não? Também tinha a conversa do São Paulo. Só que o São Paulo estava... Porque o São Paulo pegou você. Sim. Aí ficou na dúvida do André Luiz ou comigo. Porque como ele pegou você que já era jovem, você era o mais jovem de nós, né? Sim. E aí pegou o André Luiz porque era mais experiente. Aí ficou esperando e tal, tal. Aí o São Paulo pegou o André. Só que aí eu estava quase certo pra ir pro Grêmio. Só que o Grêmio era por empréstimo. Ah, ok. E aí, na semana que eu ia viajar pro Rio Grande do Sul, a diretoria do Corinthians entrou em contato e ofereceu três anos de contrato e tal. Aí, tipo assim, pra gente... Eu liguei pro treinador que era o Silas, né? Lá do Grêmio. Sim. E falei pra ele, Silas, você me perdoa e tal. Mas, cara, eu moro aqui em São Paulo. O Corinthians me ofereceu três anos de contrato e tal. E aí foi que quando, assim, apareceu o Corinthians, né? Foi aquele... Caramba, agora... Agora somos de verdade, né? Caramba, tá? Pra mim também foi uma experiência muito... Muito única. Quando chegou também a proposta do São Paulo. Eu me recordo de um jogo no Murumbi. Nós fizemos pelo Barueri. Barueri e São Paulo. E depois do jogo, a gente fez uma parte de uma partida. Eu não me recordo se ficou empatado, se a gente chegou a ganhar do jogo do São Paulo naquele jogo. E eu me recordo que depois do jogo, o próprio Rogério veio falar comigo já. Porque, realmente, além de eu ter ido muito bem naquela partida, o campeonato todo estava sendo muito regular. Aliás, todos nós, né? E o próprio Rogério veio falar comigo pra poder tentar me convencer de estar vindo pro São Paulo depois do campeonato. E pra mim, assim, foi uma honra muito grande ter recebido esse contato, porque eu sou São Paulino de criança. Então, quando o São Paulo demonstrou o primeiro interesse, cara, eu já de cara, eu falei, cara, independente do que for aparecer além do São Paulo, eu já deixei claro pros meus representantes que a minha prioridade seria o São Paulo, porque seria a realização de um sonho, né? Eu ter começado, eu ter tido a oportunidade de ser São Paulino no decorrer da minha infância toda, e parte da minha adolescência, até antes de eu chegar no Guarani, em 2005, com 17 anos, eu era São Paulino, assim, de discutir com os amigos, né? Então, realmente, pra mim, foi uma realização de um sonho chegar no São Paulo ali. E não tenho dúvida que pra você, no Corinthians, apesar de, não sei se de infância você era corintiano, mas, de qualquer forma, e isso, sem dúvida nenhuma, é algo marcante pra qualquer jogador de futebol, né? Ah, com certeza. É, se eu não era, eu não me lembro, mas eu sou corintiano. É, cara, o Corinthians realmente marcou, assim, foi uma coisa muito forte, assim, que aconteceu, porque, cara, a gente ganhou a Libertadores ali, tipo assim, e... É, foi o primeiro título do clube, sabe? E eu lembro quando eu chego lá, quando se falava de Libertadores, era aquela tensão no clube, sabe? E, tipo assim, todo mundo tinha medo quando se falava de Libertadores, tipo assim, era nítido no rosto de... Ó, é, tipo assim, tá na programação lá, tal, domingo joga 4 brasileiros, quarta-feira Libertadores, que eu falava todo mundo, cara, quarta-feira Libertadores, sabe? E assim, e aí depois você pensar, depois de tudo que passou, caramba, eu ganhei a Libertadores, então, tipo assim, fica marcado, não tem como você não ter carinho e você não torcer pro clube. Com certeza, não tem como. É engraçado que isso que você está relatando do vestiário do Corinthians para Jogos de Libertadores, no São Paulo era o contrário. Era um ambiente muito especial para os Jogos de Libertadores, justamente porque, né, tivemos esse tri-mundial, Libertadores e tri-mundial. Então, assim, acaba que, criando um ambiente favorável para a Libertadores, a torcida fazia uma festa muito grande, né, nesses jogos no Morumbi. Então, assim, em termos de ambiente, o que você está relatando, que era essa pressão, essa tensão dentro do vestiário do Corinthians, já no São Paulo não, ao contrário. A gente sentia, tipo, muito mais à vontade de jogar Libertadores do que até mesmo, né, no Campeonato Brasileiro. Eu lembro que me marcava muito, porque, tipo assim, essa tensão que tinha no ar, para mim, eu via que era uma oportunidade de fazer história. Poxa, que legal. Você entendeu? Tipo assim, para mim, eu falei assim, cara, agora é a hora, mano. Porque, assim, o clube nunca ganhou Libertadores. Estou aqui. Agora é a hora de fazer história. Foi e fez, né, cara? É, então. E aí, é isso, entendeu? Para aproveitar a oportunidade. Porque eu sabia que era uma vez, só que, cara, eu joguei uma Libertadores na minha carreira. Foi a única? A única Libertadores que eu joguei. Uma Libertadores, tipo assim, eu sabia que era o momento da minha carreira ali. Então, é isso, cara. Acho que foi muito especial passar naquele clube. O clube tem um carinho muito grande. E eu sei que Deus fez tudo perfeito, sabe? Porque preparou ali no Barueri. Tipo assim, a gente... Ali no Barueri eu evoluí muito como jogador de futebol, sabe? A gente jogando uma Série A, cara, eu nunca esqueci de jogar o nosso contra o Flamengo, sabe? Nossa, que jogo. Então, assim, a gente foi preparado mesmo para estar vivendo. Foi um a um. 2 a 0, nós ganhamos, cara. Não, você está falando do jogo no Maracanã, foi um a um. No Maracanã, gol do Val Bahiano de Perth. É isso aí. A gente empatou. O treinador até caiu na época lá. O Cuca. A gente derrubou. A gente derrubou o treinador. Eu acho que já fizemos isso com mais do que o treinador. É, mas o Barueri lá, não sei o que. Barueri, a gente ganhava, empatava. Caiu o treinador todo mundo. O Botafogo veio roubar o nosso treinador. Vamos ficar aqui até o final. Na hora que apareceu, ele vazou. Discurso que eu ia ter. Mas é legal, cara. Foi top mesmo. E assim, em Barueri, hoje eu moro em Barueri, né? Eu conheci minha esposa lá. É verdade. Me casei. A Bruna de Barueri. A Bruna de Barueri. Conheci ela lá. Ela foi lá na arena, viu? Esse cara joga bem. Tá bom. Só se foi por isso, irmão. Ela fica brava. Ela fica brava, estou brincando. Olê, você lembra de cabeça assim, a escalação dos 11 daquele nosso time do Barueri? Cara, eu lembro, cara. Porque assim, foi marcante, né? Todo mundo foi assim, muito... Se superou ali naquele campeonato. E todo mundo foi para o time grande ainda depois. Exato, exatamente. Então assim, a gente se encontrou ainda depois, né? No jogo, no clube brasileiro. Foi muito top mesmo. Quem que era os vozes, vamos ver então. Então, era o Renê no gol. Renê foi para o Bahia depois. Renê, na verdade, acho que ele tinha assinado com o Atlético Mineiro. Ele assinou os três contratos. Acho que portuguesa não. Não, ele assinou acho que Atlético Mineiro, Bahia, com algum outro time lá do sul. Ele assinou com três. Eu lembro essa história. E aí, deu um rol lá, ele foi para o Bahia. Aí, o Marcos Pimentel, que era o lateral, né? Sim. Inclusive, o Milton Cruz, quando eu cheguei no São Paulo, só perguntava do Pimentel. E aí, o Pimentel, porque eu acho que eles queriam trazer o São Paulo. Eu queria contratar o Pimentel. Não sei por qual motivo não deu certo, mas ele acabou indo para onde. Atlético Paranaense ele foi. Atlético Paranaense, isso mesmo. Aí depois a defesa, né? Que era você na direita, o André no meio e eu na esquerda. Aí vocês dois foram para o São Paulo e eu fiz a escolha certa, né? Tepe Corinthians. Não tem como falar que não foi, porque infelizmente, a história está aí, né? Não, mas... Aí depois... E eu, na verdade, eu fui o último a sair, né? Porque o São Paulo foi o primeiro, você foi o primeiro a ir para o São Paulo. São Paulo te levou. Aí o São Paulo tinha interesse em mim também, só que como eu já tinha levado você, que era jovem, eles quiseram levar um jogador mais experiente e levar o André Luiz. O Corinthians queria o André Luiz também. Ah, sim. Verdade, eu lembro dessa vez. Só que aí o André Luiz deu preferência para o São Paulo e aí, no caso, eu sobrei ali e o Corinthians me pegou. Aí depois, lá atrás esquerda, tinha o Márcio Careca, que foi para o Vasco. O Vasco, verdade. Aí tinha o Ralfão no meio, que foi para o Corinthians. Tem que usar o nosso ali, hein? Tá louco. Que foi no Corinthians, depois aí no meio ali rodava muito, né? Aí tinha o Thiago Humberto, né? Isso. O Everton. O Thiago Humberto foi para o Inter. O Humberto foi para o Cruzeiro. E? Então. Não, o Thiago Humberto foi para o 3-5-2. Ele era o 3-5-2. E depois, na frente, Valbaiano e Fernandinho. Porque o Pedrão jogava às vezes também, mas jogava. E Fernandinho foi para o São Paulo com você. Sim. E o Valbaiano foi para o México. Depois voltou para o Flamengo. É isso mesmo, cara. E está lembrando de uma história aqui, mano. Que engraçado. E o nosso treinador? O nosso treinador. Você lembra dessa história? Eu lembro dele, não. Eu não posso falar o nome dele, né? Começa com o Estevão, termina com o Soares. Professor Estevão Soares, um abraço para o senhor. A gente era o momento do Brasil ali naquela época, né? Era o time sensação. Era sensação. E eu lembro que logo no começo do campeonato a gente começou a ganhar os jogos e tal. a gente ficou lá na parte de cima da tabela e começou a aparecer time para levar os jogadores, né? Aí o Estevão, o professor chegou lá e falou assim, rapaziada, o negócio é o seguinte. Ó, vamos fazer história aqui, hein? Ninguém vai sair até o final do campeonato. Passou dois jogos e ele foi para o Botafogo. Na primeira oportunidade. Cara, foi muito bom, muito engraçado. Mas assim, eu não vou julgá-lo porque realmente, poxa, é uma oportunidade de dar um salto na carreira, né? Foi engraçado justamente por isso, porque ele que era o nosso comandante, ele deu a palavra de ordem, não vamos sair ninguém daqui até o final. Ele foi o primeiro a puxar o carro. Então foi muito boa essa história, cara. Dá, foi muito engraçado. Acho que dá para a gente entrar um pouquinho sobre a sua passagem no Corinthians, né? Como foi essa sua chegada no Corinthians? Se você sentiu a pressão de chegar num time de massa ou para você foi tranquilo? Eu falo porque, assim, eu também cheguei no time de massa, que é o São Paulo. Cheguei num momento também já de pressão, porque o São Paulo tinha vindo de uma sequência de três brasileiros, 2006, 2007, 2008. 2009 foi o ano que nós estávamos no Barueri. São Paulo não ganhou títulos. E chegamos, e cheguei em 2010, já com a pressão, porque assim, a torcida do São Paulo já, naquele momento, estava mal acostumada com títulos, né? Então, cheguei ali já com uma pressão, já para voltar a ganhar títulos. Eu queria saber um pouquinho como foi a sua chegada no Corinthians. Ah, a minha chegada foi, assim, parecia que eu estava chegando, não sei, assim, Ronaldo, Roberto Carlos, assim, foi uma coisa, assim, eu saí da realidade mesmo do que eu tinha vivido até então. Mas foi um começo muito difícil, justamente por causa disso, porque era um time recheado de estrelas, e eu chegando do Barueri ali, né? Então, assim, era conquistando o meu espaço a cada dia, a cada treinamento. Mas o primeiro ano foi muito difícil, joguei pouco, até porque as oportunidades que eu tinha de jogar era de lateral esquerdo, porque o titular na minha posição era o William, que era o capitão do time. Aí, às vezes, o Roberto Carlos cansava, aí o lateral esquerdo que era o Dodô, que é meu irmãozão também, aí não marcava muito bem. Ah, o Dodô também estava no início da carreira, no início do jovem. Estava no início. E aí, aí me colocava de lateral esquerda, aí você imagina, né? Sai o Roberto Carlos e do Castanho, né? O que pressão, hein? O que pressão que era? Mas aí, graças a Deus, assim, depois, no final de 2010, o Tite assumiu. E aí, como as coisas são... Quem era o treinador? Então, chegou o Mano Menezes, no começo. O Mano Menezes, joguei muito pouco, mas jogava de zagueiro mesmo. Aí, depois, chegou a Dilson Batista. Aí, o Dilson Batista, tipo assim, foi uma maior confusão lá. Nosso time quase, assim, a gente ficou em terceiro lugar, a gente não conseguiu ser campeão, porque perdeu muito ponto quando ele estava no time. Ele teve muita confusão com os jogadores importantes, não sei o quê. E eu, só olhando, esse cara está fazendo errado, meu. Trabalhei com ele no São Paulo também. Então, aí, depois, ele foi, assim, acho que em um mês, dois meses, ele foi embora. E quando chegou o Tite, deu aquela, o nosso time deu aquela arrancada de novo, a gente quase bateu o campeão. Só que com o Tite, daí, eu comecei a ter mais oportunidade. Já na zaga? Então, na zaga, mas assim, ele me colocava, às vezes, de lateral, mas como terceiro zagueiro. Entendeu? Ah, ok. É assim, ficava bem nítido isso. E aí, quando virou o ano, e aí, o Tite continuou lá, só que o Tite, um detalhe, o Tite foi o cara que me subiu no Atlético Mineiro. Ah, ok. Entendeu? E quando ele chega lá, caramba, moleque, eu estava certo mesmo quando eu te subi lá, então eu falei, Fica, Fica, E aí, o Tite foi o grande paizão que eu tenho na bola, porque aí, em 2011, quando o William aposenta, em 2010, o William, tem 33 anos, foram muito cedo, eu lembro que começou a surgir na imprensa que ele ia aposentar, eu falei, cara, não vai aposentar, tem 33 anos, e tal, aí, quando eu sei que ele ia aposentar, eu falei, agora não, agora você está doido, agora é comigo, e aí, o Tite falou justamente isso, em 2011, quando a gente chega lá, ele chega para mim e fala assim, ó, Castanha, eu vou te dar o capato paulista para você, não importa o que aconteça, só jogar o paulista, o capato todo, se você for bem, eu não trago ninguém, e aí, a gente foi vice-campeão, e aí, joguei bem, tanto ele não trouxe mais ninguém depois. Eu percebo que o atleta não precisa de muito para conseguir tirar o, extrair o melhor dele, é confiança, eu acredito que o trabalho que o Diniz tem feito no Fluminense, é muito óbvio, ele é um conhecedor do futebol, foi atleta também, e conhece muito, de tática, de técnica, já sabe exatamente como posicionar os seus atletas, mas eu acredito que o fator humano é o que tem pesado para o Diniz ter esse destaque que ele tem tido aí nos últimos anos, e agora coroado com esse título do Campeonato Carioca, porque realmente, pelas entrevistas que ele tem dado, inclusive essa última agora, na premiação do Campeonato Carioca, mostra muito o quão ser humano ele é, o quão ele foca no ser humano, para poder extrair o melhor do seu atleta, e isso eu tenho certeza que é a melhor estratégia para conseguir realmente extrair o melhor de cada jogador, porque eu percebo, ao longo da minha carreira mesmo, todos os treinadores que se preocuparam um pouquinho com o Alexandre, e não somente com o Xandão, produzir em campo, conseguiu extrair o meu melhor, eu acredito que, pelo que você está dizendo, relatando um pouquinho sobre o Tite aí, foi o que basicamente você precisava, para conseguir ter a confiança necessária para decolar ali no Corinthians, não, com certeza, o Tite para mim, ele não tem comparação, e não só para mim, para todo o grupo ali, naquela época que ele fez com todo mundo, a confiança que ele passa, e a carreira dele por si só fala muito, e até você ter falado do Diniz também, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, e o Diniz é essa pessoa, eu posso dar dois exemplos para você, do Diniz, trabalhei com ele no Vasco, no finalzinho da Série B, ele assumiu o time, nosso time todo arrebentado, ele chegou com aquela mentalidade dele, a gente quase ainda no final, ainda quase conseguiu beliscar lá no G4, mas depois, o time todo desgastado, já todo arrebentado, a gente não conseguiu subir, e aí tem duas mensagens, que me marca muito no Diniz, a primeira é quando, nosso time não consegue subir, faltavam duas rodadas, ele saiu, quando a gente não conseguiu subir, eu saí de casa para as férias, ele mandou uma mensagem para mim, ele mandou uma mensagem no meu celular para mim, falando assim, Castan, se tinha um cara que merecia que o Vasco subisse, era você, porque eu sei tudo o que você fez, para o Vasco ter subido, mas não conseguiu, então eu quero te dar hoje um abraço, um apoio e tal, conta comigo, e a outra mensagem, foi domingo agora, ele falou assim, agora, ele falou assim, Castan, estou te mandando uma mensagem, porque hoje eu fiquei o dia todo pensando em você, porque hoje é a Páscoa e tal, ele sabe que eu sou cristão, então como você está cara, estou passando aqui para te deixar um abraço, não sei o que, você imagina o cara te mandar uma mensagem, no dia da final do Campeonato Carioca, ele mandava uma mensagem para você, então assim, esse é o Diniz, você entendeu? não é só o cara que grita, ele grita para caramba, eu lembro no primeiro treino nosso, o cara estava assim, nervoso, porque cara, o Diniz é aquela, e eu já jogando sem um pedaço do cérebro, irmão, meio capenga, se o Diniz começar a exigir muito, eu não sei como é que vai ser, aí no primeiro treino dele, eu estava muito nervoso, cara, errei uns três passos seguidas, ele passou perto de mim, falou assim, você está querendo me convencer que você é ruim? eu te conheço há 15 anos, então assim, ele é esse cara, entendeu? é o cara que cobra, mas é o cara que apoia, é o paizão mesmo, é o cara coração, e essas pessoas merecem vencer, sabe? merecem vencer, como o Tite, eu torci pra caramba, ele ser campeão da Copa do Mundo, infelizmente não foi, e como o Diniz, eu tenho certeza, assim, que hoje a nossa seleção está sem, está sem treinador, e eu estou torcendo muito para o Diniz assumir, porque eu tenho certeza que, cara, a nossa seleção vai ser muito top com ele, porque ele é um cara muito inteligente, assim, a gente nunca pode deixar muito numa coisa só, tipo, ah, ele só é o paizão, não, cara, ele é muito inteligente em futebol, as ideias dele de jogo é surreal, você pode dizer que ele foi o treinador, o melhor treinador que você trabalhou na sua carreira, juntamente com o Tite, ou tem algum outro treinador estrangeiro, que você também tem algum ponto ali, para poder extrair? tipo, tem uma coisa, tipo assim, o Tite eu não posso comparar com ninguém, porque o cara, pô, o cara é muito fera, mas o Diniz está ali logo atrás, assim, para mim são os dois, são os dois que eu trabalhei, o Diniz, assim, se eu tivesse pego ele no começo da carreira, quando eu estava voando mesmo, não imagino o que poderia ter feito, porque, assim, ele é muito top, ele é muito top, assim, pegou o nosso clube lá, já todo gol, foi todo arrebentado, cara, a gente fez jogos lá, que parecia que a gente, nossa, tipo assim, surreal, ele extrai o máximo do jogador, exato, é isso, o Castanho, aproveitando, lembrei agora de fazer uma questão, assim, por curiosidade, em que momento você começou a ter esse, como posso dizer, essa liderança, né, nos clubes que você passou, você teve a oportunidade de ser capitão, em algum desses clubes, porque eu me recordo que, por exemplo, quando a gente jogou junto no Barueri, o capitão era o René, e até porque também a gente era super jovem, mas é uma coisa que já vem desde a base, você já tem já esse ar mais de líder, e as pessoas já identificaram isso desde cedo, ou foi surgindo ao longo da carreira? Então, assim, eu desde a base, toda a categoria de base, na época era juvenil, agora é sub-17, desde ali, do juvenil, do júnior, eu sempre fui capitão, onde eu passei, depois, quando sobra o profissional, a gente é jovem, não tem como ser capitão, tem que ficar quieto, se não se toma um tapa na orelha, hoje em dia não mais, mas antigamente era assim, e aí quando eu chego no Corinthians, quando o Tite assume, o Tite tinha uma coisa, que ele revezava a faixa de capitão, Ah, eu lembro dessa época aí. Isso aí, cara, deu uma questão de liderança para todo mundo, você entendeu? Então, a partir daquele momento ali, eu comecei a me sentir também, a aflorar aquilo em mim, aquilo que eu já tinha na base, mas que eu tinha perdido depois, no início da carreira. Aquela questão de ser capitão, de se posicionar, sabe? Cara, não gosto disso, tal, assim, você acaba ficando chato, né, às vezes. Mas é uma coisa que eu, que está dentro de mim, que eu levei para a minha carreira toda, isso aí. Pô, que legal, cara, legal. E assim, agora a gente já pode entrar um pouquinho sobre a sua chegada na Roma, né? Eu, se eu não me engano, foi na mesma época que eu também saí do Brasil. Foi em 2012? Em 2012 eu saí. Em 2012 também eu cheguei no Sporting, você estava chegando na Roma da Itália. Então assim, queria que você contasse um pouquinho como foi essa sua chegada num grande clube, num cenário mundial, como a Roma. Você já tinha tido a oportunidade de jogar fora do Brasil lá na Suécia, no início da carreira, mas foi muito rápido, não deu tempo nem de se adaptar direito. Como foi essa sequência aí de, foram sete anos? Seis anos. Seis anos na Roma. E como foi essa chegada especificamente, num time de muita tradição no mundo? Porque eu falo, eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu também quero relatar um pouquinho sobre como foi também a minha chegada na Europa, mas pode contar um pouquinho como foi isso para você. Ah, para mim assim, uma coisa que marca muito para mim, é porque é que nem, você chega no Corinthians, aí você começa a jogar, só que você não tem dimensão daquilo que está acontecendo, sabe? Aí teve duas coisas assim que foram, assim, que me impactaram a minha vida. Foi a primeira vez que eu, eu gostava muito de assistir canal de esporte. Aí a primeira vez que foi quando eu vi o Mano Menezes dando uma entrevista, falando que tinha ido no jogo, assistiu o Ralf e o Paulinho para convocar. Foi a primeira vez que eu fiquei, caramba, meu, não sei o quê. E a outra vez foi quando eu abri a televisão e aí o jornalista falou assim, a Roma tem interesse no castanho, não sei o quê, nem estava sabendo de nada. Fiquei sabendo na televisão. E aí para mim ali foi tipo assim, eu lembro que comecei a chorar, mano, em casa, com a minha esposa. Comecei a chorar tipo assim, cara, não acredito que estou conseguindo realizar esse sonho, tipo, ir para a Europa, não tinha nem passaporte, não tinha nada, sabe? E assim para mim foi. Aí passou, na época aí já liguei para o meu empresário, né? Aí ele falou assim, cara, é só especulação, não sei o quê. E aí passou uma semana. O seu empresário ainda não tinha comentado nada. fiquei sabendo através da imprensa. E até agora estou lembrando aqui, porque foi até uma transição de empresários, porque o meu empresário era o Juliano Bertolucci, meu contrato com ele estava acabando e aí a questão da Roma apareceu na televisão, assim, a gente não renovou o contrato com o Juliano e aí quem fez a negociação com a Roma foi até meu pai que fez. meu pai que fez toda a negociação. Aí passou, tipo, passou uns 15 dias, aí chegou mesmo a proposta da Roma. Aí chegou a proposta da Roma, aí meu pai viajou, foi lá para a Itália, conversou com os caras, aí eles vieram no Brasil para fechar com o Corinthians, aí eles foram assistir o jogo da semifinal da Libertadores, aí na cabeça deles a gente ia perder para o Santos, porque o Santos era aquele time massa do Neymar, Robinho, Neymar, Robinho não, Neymar, Ganso, Allan Kardec, Robinho não estava. Elano. Elano, isso aí. E aí, só que a gente ganhou, eles voltaram embora e eu continuei. Mas assim, para mim, foi a realização de um sonho mesmo. Quando eu vi meu nome vinculado com um time da Roma, tipo assim, cara, sem ter o passaporte. Porque naquela época eram três vagas. É isso. E geralmente, nós somos zagueiros, irmão, é só para atacante que exigem essa vaga. Atacante, meia, e aí o cara me deu uma vaga, sabe? Então assim, para mim foi muito especial. E tinha algum brasileiro no momento que você chegou lá na Roma para te ajudar na adaptação? Não, tinha um clã lá, né, mano? É só... Eu acho assim, hoje na Roma, se não me engano, tem um brasileiro só. Eu acho que é culpa de nós daquela época lá. Máfia brasileira, máfia brasileira. Mas eu já falei para os caras lá, os amigos que trabalham na Roma, assim, gente, não adianta, enquanto não tiver brasileiro não vai voltar. Não vai para a Champions, não vai... Brasileiro vai bagunça, vai jogar bola, pô. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Mas tinha seis brasileiros, era o Marquinhos, que jogou contigo no Fluminense. Sim, sim, sim. O Dodô, que está no Atlético Mineiro. Tinha o Marquinhos, que está no Paris Saint-Germain, o zagueiro. Tinha o Tadei, o Rodrigo Tadei, que ele sofreu com nós, era o cara mais profissional. ele para a gente fazer as coisas, vocês são malucos. Ele já era mais velho. Já era, já era. Cara, aprendi muito com ele, o Rodrigo Tadei, sensacional. E aí, pô, eu vou esquecer de alguém que vai ficar bolado comigo. Aí, o Marquinhos, o Dodô, Marquinhos, Tadei, aí depois chegou o Michel Baços e o Rafael Toloi. Acho que é isso. O Maicon como estava? O Maicon chegou depois também. Chegou depois também. Foi quando eu cheguei, eram esses. Eram esses. E aí, tipo assim, cara, a gente virou uma família brasileira mesmo, assim. E assim, como foi para você não conseguir participar do Mundial e ser campeão mundial com o Corinthians? Tipo, você saiu justamente nessa transição, né? Da Libertadores Mundial, teve ali alguns meses, você já estava na Roma e veio o Corinthians campeão mundial e você não está naquele elenco. Como foi para você a sensação? Cara, então, assim, para mim, foi claro que eu queria ser campeão mundial, mas olhando para trás hoje eu teria feito a mesma coisa, cara, porque o que acontece? Quando os caras da Roma vêm e me oferecem um contrato, me dando uma vaga, quando a gente é campeão da Libertadores, o Edu Gaspar, que era o diretor, ligou para a Roma para poder pedir a liberação para eu jogar até o final do ano. Eles pediram para eu escolher. Cara, se você quiser você fica no Mundial, mas aí a gente não vai contratar. Aí eu falei, cara, desculpa, mas assim, eu preciso resolver a questão da minha família, a minha independência financeira e outra, muito mais importante que isso, passaram-se dois, um ano e meio eu tive um tumor no cérebro. Então assim, foi questão de um ano e meio que você chegou na Roma e já teve esse episódio. É isso aí. Em um ano e meio na Roma eu joguei 80 jogos. Nos outros quatro anos, nos outros cinco anos, eu joguei seis jogos. e eu vou te falar uma coisa mais assim, para você ver como a nossa vida está na mão de Deus. O especialista da minha doença era de Roma. Você entendeu? Então assim, era especialista do mundo. Do mundo. Eles foram procurar e tal, o nome dele é Professor, professore, que eles falam lá, quando o cara é mestre, professor é Giulio Mayra. Ele era especialista da doença, tanto que ele operou o Papa João Paulo II e o Dr. Gordon Céu. Você comentou na viagem nossa com o Rio, você comentou. O cara era o cara, uau. Então assim, cara, não tem nem como falar assim, cara, eu queria ter jogado mundial. Cara, estava indo lá para uma coisa maior. Exatamente. Amém, que bênção. O Cassiano, assim, eu sei que é um tema que você já foi abordado outras vezes, talvez, não sei se chega a ser um incômodo para você falar sobre, mas se você se sentir à vontade, podia falar um pouquinho também sobre como foi esse episódio do tumor, tipo, em que momento você, como você descobriu, de que forma, como iniciou e podia falar um pouquinho também sobre todo o processo até chegar hoje aqui com vida, graças a Deus. É, exatamente isso. Assim, eu na época, assim, eu fiquei, cara, eu fiquei muito mal, muito mal e me incomodava falar sobre isso, porque assim, eu via que, cara, eu perdi minha carreira, sabe? Com 27 anos eu perdi minha carreira, acabou, tipo assim, acabou. e só que hoje, cara, eu vejo que eu tenho a minha vida, entendeu? Então, para mim, aquilo lá virou uma coisa, eu dou risada hoje daquilo. Que nem tem o Júlio Mayer, que é o médico. cara, ele é muito, é, professor, ele é muito senhorzinho, assim, cara, todo bonitinho, assim, sabe? Vontade de abraçar ele igual o vô, assim, sabe? Que fofinho. Pô, o cara, pô, Deus usou, cara, o cara salvou minha vida, mano, na hora da cirurgia, o tumor não estava no lugar que a máquina falou que estava, ele operou manualmente no cérebro, então assim, o cara foi, e aí eu lembro que, na época, quando eu estava doente, eu não queria fazer cirurgia, né? Quando eles falaram que ia ter que serrar o crânio e tal, eu falei, cara, não vou fazer isso nem a pau. Mas assim, qual foi os seus primeiros sintomas? Tontura, tive muita tontura. Eu tive uma tontura em casa muito forte, muito forte, minha cabeça começava a girar assim, cara, eu não conseguia ficar em pé assim, eu tinha que deitar e eu vomitava. Aí foram duas semanas assim, vomitando o tempo todo, eu perdi 15 quilos em duas semanas. E aí, depois de três meses, quando eu recuperei, comecei a melhorar, aí eles me falaram o que eu tinha. E aí, começaram a tentar me convencer para operar. E aí, o Júlio Maira, eu virei neto dele, ele me chamava para ir na casa dele. Pô, aí ele chegou na casa dele, tinha um mordomo, sabe, aquele mordomo de luvinha assim? Aí eu cheguei e fui fazer assim com o mordomo. Aí meu amigo chegou assim, falou assim, cara, o mordomo não se cumprimenta, pô. Eu falei, eu vou saber, você tá quebrando? Aí eu cheguei lá, tal, a gente conversou, começou a conversar. Aí, aí ele me deixou para ir no consultório dele, que ele falou assim, cara, ele queria me convencer de operar, que ele falou assim, cara, porque na cabeça dele, ele pensava na minha vida, não estava pensando com o jogador assim, cara, você tem 27 anos, opera agora, esquece o jogador. Mas imagina você com 47 anos, com um tumor no cérebro ainda, porque eu poderia conviver com aquilo ainda. O disco era, tipo assim, eu não poderia, que nem, eu poderia brincar de futebol, tomar uma bolada, o tumor explodia, ter uma hemorragia cerebral. Entendeu? Mas eu podia ficar a vida inteira assim e tal. Mas, então assim, não era maligno? Não, era benigno. Era benigno. Era benigno. Só que ele ia crescendo. É, dependendo da situação. Nasceu com um tumor. Nasci com esse tumor. E aí, mano, ele levou eu no consultório dele, aí tinha tipo, uma televisãozinha aquelas de ressonância, assim, pra você ver, né? Sim. Cara, eu tinha feito tanta ressonância, muita ressonância, que eu conhecia meu cérebro na ressonância. Aí eu sabia até o tamanho do meu tumor. É sério. Na ressonância. Pô, cara, eu fiz muita, muita, muita. Aí ele me chamou lá pra começar a explicar como ia ser a cirurgia. Aí ele colocou assim, a ressonância, e a gente com ele. Ele falou assim, então, chamou o médico da Roma, falou assim, então a gente vai entrar por aqui, a gente vai fazer esse caminho ali. Cara, eu consigo fazer isso aqui. Eu comecei a olhar a ressonância assim, eu fiquei assim, essa ressonância não é minha, cara. Esse cérebro, ele não é meu não. De tanto que você já conhecia? Eu já sabia qual que era o meu cérebro. Esse tumor tá muito grande, o que ele pensa assim. Vem falar que não era seu. Aí ele tá lá falando, aí o médico da Roma tava assim atrás, e eu falei, doutor, a ressonância não é minha. Aí o doutor, aí ele, professor, essa ressonância aí do Castanho, ah, desculpa, eu não sou paciente. Mentira. Ele lá falou assim, não, não, ele não vai me operar não. Cara, assim, eu dou risada, mas tipo assim, cara, foi, 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 foi muito punk, mano. Mas hoje, graças a Deus, eu falei, eu descobri qual que é o sentido, entendeu? Sim. É isso, cara, hoje eu tava vivo, eu tava cuidando da minha família, mas na época, cara, assim, cara, eu aprendi uma palavra que chama superação, mano, porque eu não conseguia pegar uma xícara em cima da mesa. Quando, depois da cirurgia, aí afetou toda a minha coordenação, toda a minha coordenação, todo o meu equilíbrio, e uma coisa que eu tenho dificuldade até hoje é o equilíbrio. O equilíbrio na minha perna esquerda é muito ruim, eu não consigo ficar só na perna esquerda. Até hoje. É, só que assim, meu corpo se adaptou, então eu consegui voltar a jogar futebol e tal, mas foram, cara, foram meses assim e anos de muitos sacrifícios, principalmente mental, de tentar entender aquilo que eu poderia oferecer para o futebol. Porque até então, cara, até antes da doença, eu era titular da Roma, presto a jogar uma Champions League, sendo convocado para a seleção, e eu volto um cara que não consegue nem driblar um conezinho. e eu lembro uma coisa que me desafiou muito, que, cara, eu era zagueiro, mas eu era, tinha uma atividade com a bola, tinha uma atividade, gostava de fazer. Aí eu lembro, eu lembro que assim, eu não conseguia bater embaixadinha, cara, depois da cirurgia. Aí eu lembro que, eu ia na academia, tentava levantar a bola, não conseguia fazer três embaixadinhas. Cara, eu lembro que eu fui embora para casa chorando, cara, esse dia. E aí no outro dia eu voltei e falei assim, cara, eu vou me desafiar. Assim, o que mudou a chave da minha cabeça, foi o dia, eu tive uma consulta com a psicóloga do Vasco, que ela perguntou assim para mim, qual que é o seu maior objetivo na sua carreira agora? Aí ela falou assim, aí eu falei assim para ela, falei, meu objetivo é voltar a ser o castanho de antes. Aí ela pegou e falou assim, mas se você nunca mais voltar a ser o castanho de antes? E se você agora, você dá o melhor que você tem do jeito que você é? Aí foi que virou a chave. Aí eu peguei e falei assim, cara, é isso, eu vou dar o melhor do jeito que eu sou e vou esquecer o que ficou para trás. Sabe? Então ali, naquele momento ali, eu falei assim, é isso. Porque se não, cara, eu ia ser um cara frustrado, porque ele nunca mais ia conseguir fazer a coisa que eu fiz. E aí foi que eu entendi o que ela tinha falado para mim e foi assim que eu segui a minha carreira. Cara, que história de superação você viveu aí com essa circunstância na sua vida pessoal e quantas pessoas Deus usou ao longo desse processo todo para te permitir chegar aqui com vida, com saúde, com uma família linda, que eu acompanho você desde aquela época, você se casou com a Bruna, formou uma família linda. Desculpa te interromper, tem até uma coisa que o Julio Mayra me falou, porque na época estava esse negócio de voltar, não voltar, e eu estava sofrendo muito com isso. Um dia eu liguei para ele chorando, para o professor, depois da cirurgia, falei para ele assim, professor, eu acho que eu nunca mais vou jogar futebol, chorando, chorando, pós cirurgia. Pós cirurgia. Aí ele conversando, calma, calma, tudo no tempo, você vai conseguir voltar, não sei o que. E aí teve um dia, depois disso aí, umas duas, três semanas depois, ele me ligou, ele falou assim, Castanho, quero falar um negócio para você, eu não sei se você vai voltar a jogar futebol. Ele falou assim, mas hoje, eu quero te falar o que aconteceu comigo. Eu estava prestes a abrir a cabeça de uma criança de 12 anos de idade. E ele falou assim, antes da anestesia, ele pegou e falou assim, professor, só vou fazer a cirurgia hoje porque eu sei que o Castanho fez e ele está vivo. Uau! Ele falou assim, então cara, acho que o seu propósito foi cumprido. Ele falou assim, então leva, leva essa parte da sua vida. Ele falou, vai com leveza. Entendeu? Então assim, cara, foi muitas coisas que aconteceram que você vai relembrando, sabe? Mas assim, é isso cara, hoje eu consigo igual você falou, é de viver a vida com alegria mesmo e é isso. e falando um pouquinho da minha chegada também na Europa, a minha chegada no esporte de Portugal para mim foi uma realização de um sonho também porque eu me recordo que assim como foi a minha chegada no São Paulo, um sonho de criança por ter sido São Paulino na minha infância, eu chegar num time, um dos maiores clubes de Portugal, um time de expressão mundial, um time do Cristiano Ronaldo, do Figo, do Nani, enfim, para mim foi assim, quando chegou a proposta do esporte, eu, assim como você também relatou a sua proposta quando chegou do da Roma, para mim foi assim, uma, parecia que eu estava vivendo um sonho, né? Porque eu sempre tive o sonho de jogar na Europa e quando chegou essa proposta do esporte foi muito gratificante e tipo, tudo que aconteceu também nesse um ano e meio, eu fiquei um ano e meio apenas no esporte, logo fui vendido para a Rússia, mas em um ano e meio aconteceu assim, algo que para mim foi algo mais marcante na minha carreira, foi um jogo contra o Manchester City e eu vou até contar uma historinha bem, bem legal desse jogo, antes desse jogo contra o Manchester City, nós tínhamos jogado contra o Vitória de Setúbal pelo campeonato, pela Liga Portuguesa, né? E tínhamos perdido esse jogo do Vitória de Setúbal, lá em Setúbal foi o jogo de 1x0 com uma falha minha, eu saí jogando, fui sair com o lateral, o atacante antecipou e roubou a bola, saiu cara a cara com o goleiro, fez o gol, 1x0 e fecharam a casinha, não conseguimos mais reagir ali, e eu lembro que estava no início da minha trajetória na Europa, eu tinha chegado fazia um mês no Sporting, eu já tive a oportunidade de jogar porque teve uma lesão do zagueiro que estava jogando titular, ele lesionou o joelho, então tipo, eu fui já lançado para a arena muito rápido ali na Europa, então não tive muito tempo de adaptação e infelizmente eu cometi essa falha e eu sabia que essa falha podia custar muito caro para mim, não só para o meu decorrer da minha trajetória no Sporting, como também da minha passagem na Europa, podia ser algo que seria ali um início do fim, eu pensei, porque quando a gente está ainda se afirmando num clube, qualquer falha que possa acontecer, se houver sequência de falhas na sequência, isso pode custar muito caro, e eu lembro que após esse jogo contra a vitória de Setúbal, a gente jogaria quatro dias depois já pela Liga Europa contra o Manchester City, oitavo de final da Liga Europa contra o Manchester City, e o nosso treinador na época era o Ricardo Sapinto, eu acredito que você trabalhou com ele no Vasco, ele estava ali iniciando também a carreira como treinador, e eu me recordo que eu cheguei cabisbaixo no vestiário, acreditando já que poderia ter custado a minha vaga de titular no jogo mais importante da minha carreira até então, e eu me lembro que ele pegou todo o elenco, todo o time do vestiário, a gente entrou no ônibus para voltar para a academia que a gente chamava que é o CT, do Sporting, para cada um pegar seu carro e ir embora para casa, e eu lembro que quando a gente chegou no CT do Sporting, ele falou, ninguém vai embora, vamos fazer uma reunião, ele juntou todos os atletas numa sala, e falou, Xandão, falou direcionado para mim, Xandão, eu sei que você falhou nesse jogo, imagino o quanto você deva estar triste, chateado, mas eu queria falar perante o grupo todo que no jogo de quinta-feira contra o Manchester City, você é o único que está garantido como titular, você já está garantido, você é titular para mim contra o Manchester City, aí entra aquela história que a gente falou do ser humano, você citou muito bem, o Tite fez muito bem isso durante o decorrer da sua carreira, o Diniz, e naquele momento o Sapinto acabou mexendo com o meu bril de tal forma que eu falei, cara, essa oportunidade é uma oportunidade que eu preciso agarrar com unhas e dentes, porque é a oportunidade que vai me fazer me firmar na Europa, porque como eu falei, eu estava em fase de adaptação, estava com um mês e meio de clube, sei lá, alguma coisa assim, estava ali no início da minha trajetória na Europa, e podia também fazer, assim, o futebol é muito apaixonante por isso, porque em questão de um jogo, você consegue já mudar toda uma história, até então, eu estava vivendo ali um momento muito difícil, porque, poxa, ninguém quer falhar, a gente sabe que nós jogamos atrás ali, qualquer vacilo, qualquer descuido, é uma falha e a gente consegue, não consegue às vezes dar a volta por cima naquele jogo, mas o futebol é muito dinâmico, e eu tive a oportunidade no jogo seguinte de ser titular e eu não desperdiciei aquela oportunidade, eu lembro também que eu compartilhei essa minha dor com a minha esposa, a Roberta, em casa, cheguei triste ainda, óbvio, pelo erro que eu sempre me cobrei muito, eu sempre fui muito autocrítico, e cheguei em casa cabisbaixo, chorando praticamente ali, e eu lembro que a Roberta também foi muito importante nesse processo de domingo até quinta-feira, até o jogo, mesmo eu tendo a confiança do treinador, porque ela falou, amor, vamos orar, vamos buscar em Deus ali uma confiança para que você possa realmente se superar nesse jogo e performar muito bem, e ali a gente tirou um tempo para orar, para buscar em Deus ali um refrigério, naquela dor que eu estava sentindo da derrota, e cara, eu lembro que é o jogo que eu entrei mais concentrado durante toda a minha carreira, eu não lembro de ter estado em um estado de concentração tão alto como esse jogo contra o Manchester City, porque eu falei, cara, é a oportunidade de eu me redimir do erro e de honrar o que o treinador fez comigo dentro desse área, e assim, moral da história, a gente terminou o jogo com uma vitória de 1x0, com um gol meu, de calcanhar, e cara, eu me recordo que, assim, além de ter feito o gol, de ter sido destaque do jogo pelo gol, ainda mais da forma que foi, de calcanhar, eu me recordo que atrás também, cara, eu fiz o meu papel, joguei muito sólido, eu consegui parar os atacantes renomados, Agüero, Dzeko, Balotelli, muito com solidez, então assim, eu saí daquele jogo ali exaltado, Deus me exaltou naquele momento ali, e eu, realmente, foi uma experiência muito marcante na minha carreira, então, era uma história muito legal que eu queria compartilhar aqui também. Cassiano, falando um pouquinho agora da reta final da carreira, como você identificou que era o fim, tipo, em que momento você percebeu que já não dava mais, que era hora de finalizar a carreira? Foram vários aspectos, assim, eu acho que o primeiro, eu tinha uma, eu tinha uma coisa comigo que quando eu desse um carrinho e não conseguisse mais roubar a bola, o momento estava chegando perto, né? porque isso aí, queira ou não, sempre foi uma característica muito forte sua, né? Você sempre, eu também usei muito a questão da antecipação, mas o carrinho você usava muito mais do que eu. Então, aí, no último jogo meu no Guarani, eu dei um carrinho, o cara me deu um corte, fez o gol, eu falei, acho que é hora de parar, né? Mas eu comecei, eu comecei a perceber assim, nossa, que a gente que é cristão, Eu comecei a ver que Deus tinha, que eu estava começando a me preparar para um alvo novo, diferente, e quando eu saí do Vasco, em 2021, depois de todos aqueles problemas, tudo aquilo, Deus começou a me dar uma visão diferente, sabe? Ele começou a tirar, porque, cara, assim, eu amei o futebol durante a minha vida toda, sabe? Eu hoje ainda amo o futebol, mas muito menos, entendeu? Então, quando eu saí do Vasco, ali, essa questão do amor pelo futebol, de estar, Deus começou a tirar do meu coração devagar, devagar, e assim, então, eu vi que estava realmente chegando o fim, sabe? E aí, quando eu joguei seis jogos no Guarani, né? E aí, no sexto jogo, ficou muito nítido para mim, que não era mais para eu estar jogando. E aí, quando eu parei, já entrei em outra, Deus começou a me levar para um outro lado, mais longe do futebol, então, assim, Deus vê que ele é perfeito, ele começa a preparar tudo, porque uma das coisas que me deu tranquilidade para eu parar também, que não é por marketing nem puxar saco, mas é porque eu estava estruturado financeiramente também, né? Depois que eu conheci a AGCB lá em 2018, então, assim, me deu também essa tranquilidade, que é importante também, porque eu acredito que, às vezes, tem muitos jogadores que jogam até 40, 41 anos, porque gostam realmente, e outros porque precisam. Então, eu naquele momento ali, já não estava tão, assim, gostando, mas também não precisava mais jogar futebol, então, assim, as coisas foram se encaixando, esse desejo de começar a ir mais para longe do futebol, a questão de estar mais resolvido financeiramente também, e aí foi que penduramos a chuteira, e, assim, uma coisa legal é que eu estou descobrindo que existe vida fora do futebol. a gente está em um momento bastante similar da vida, assim, pós-futebol. Eu parei antes que você, parei em 2021, você parou ano passado, 2022, certo? Parei em 2022, vai fazer um ano agora. Eu, na verdade, tive uma pausa forçada na carreira em 2020, por uma circunstância pessoal, na qual eu não queria ter parado naquele momento ainda, mas o que me permitiu tomar aquelas decisões ali foi racional, foi justamente também, sem merchan, a questão de ter feito um planejamento financeiro desde praticamente no início da minha carreira ali, quando eu estava no São Paulo, depois fui para o Esporte de Portugal em 2011, 2012, foi quando eu conheci a GCB, e tive a oportunidade de ter o meu patrimônio sendo gerido pela GCB, desde aquele momento, já são mais de 10 anos, e isso fez com que eu tivesse uma preparação financeira, um planejamento financeiro, para quando eu parasse de jogar, também estar estruturado e hoje estar podendo viver dos rendimentos, dos investimentos que eu fui fazendo ao longo da minha vida como jogador. Só que, o que me fez parar de fato naquele momento com 32 anos, cara, 32 anos é muito jovem, você falou do Ine Capito, eu paro com 33, para você também era inimaginável parar com 33 anos, e foi basicamente ali uma idade que eu finalizei minha carreira com 32, tinha uma puridade é algo impensado, porque ninguém imagina parar com 32 anos, a não ser se há alguma coisa assim que me impediu de dar continuidade na carreira, e até hoje, se eu for falar com meu pai, meu pai não aceita muito bem eu ter parado com 32 anos, acho que agora já não tem como, já são 3 anos, já é pai, não tem como, mas pelo meu pai, ele falou, eu lembro muito, muito claro, filho, enquanto eu estiver vivo, eu quero que você jogue, então assim, por ele, eu jogaria até enquanto ele viver, legal, ele está com 78 anos hoje, e só que, ele entendeu a circunstância, mas o que me fez parar de fato ali em 2020 para 2021, foi o fato de, a minha esposa ter engravidado, a Roberta, foi uma gravidez também muito aguardada, muito esperada, a gente casou em 2010, para você ter ideia, e ela foi engravidada em 2020, 10 anos depois, então foram 10 anos tentando e não conseguíamos, tentando e não conseguíamos, e quando ela engravidou em 2020, foi uma gravidez, desde o início ali, da gravidez, muito difícil, uma gravidez de risco, na qual quase abortou, chegou, o saco gestacional descolou, da parede do útero, mais de 50%, então assim, foi um momento muito tenso da nossa vida pessoal, fez com que eu recusasse todas as propostas daquele momento ali, no início de 2020, janeiro de 2020, ali em diante, logo em seguida também veio a pandemia, em março de 2020 começou a pandemia, então assim, o nosso ano de 2020 começou assim, muito difícil, sabe, ao mesmo tempo da felicidade de receber a notícia de que a Roberta estava grávida, que é a primeira vez que ela engravidou, durou ao longo desses 10 anos de casado até aquele momento, então assim, ao mesmo tempo que a gente recebeu aquela notícia da gravidez, logo na sequência já recebeu a notícia de que o feto, o embrião estava quase abortando ali, semanas depois disso, então assim, foi muito complicado para mim, então assim, eu não tive cabeça nenhuma para dar continuidade na carreira naquele momento, por esse motivo específico, não porque eu queria parar naquele momento, aí veio a pandemia, tudo, e outro fator que praticamente fez eu perder profissionalmente o ano de 2020 foi que eu estava pensando em dar quantidade na minha carreira no meio do ano, que é uma janela boa, janela de verão lá na Europa, só que a minha filha, a Vitória, nasceu prematura, nasceu de 32 semanas, cara, então assim, ela ficou um tempo na UTI para ganhar peso, isso tudo fez com que eu não tivesse cabeça nenhuma para dar continuidade na carreira naquele momento, então o ano 2020 todo eu perdi, mas ganhei, perdi profissionalmente, mas ganhei o maior presente da minha vida, que é a minha filha, graças a Deus, isso fez, eu refleti muito na continuidade da carreira, começou o ano 2021, eu levei a Deus essa situação, se era para continuar, se não era para continuar, e Deus foi me direcionando, foi me dando sinais, me dando respostas, e eu decidi finalizar minha carreira em 2021, oficialmente, porque em 2020 eu não atuei, meus últimos anos de carreira foram anos complicados, eu joguei poucos jogos, em 2018 eu joguei sete ou oito jogos, em 2019 joguei em três clubes, joguei no Guarani, no Red Bull, e terminei minha carreira no Persija Jakarta, um time da Indonésia, e foram poucos jogos que eu atuei nesses clubes, então, esses anos que eu atuei pouco e o último ano especificamente que eu não joguei, fez eu refletir, falei, cara, realmente, se eu quiser continuar a carreira, é só se eu tiver muito desejo, se eu tiver muita vontade de dar continuidade, e eu já não tinha mais essa ambição toda, até porque eu queria acompanhar de perto o crescimento da vitória, e a gente sabe que a carreira às vezes não permite, é viagem o tempo todo, concentração, então, foi uma prioridade para mim ali naquele momento, mas tudo me permitiu, tudo isso foi permitido devido a ter feito também o planejamento financeiro ao longo da minha carreira, então, isso para mim foi um fator primordial para eu tomar aquela decisão de forma racional. e para finalizar, vamos para o nosso último quadro aqui do nosso podcast, que são as perguntas dos internautas, que nós abrimos para perguntas lá no nosso Instagram da GCB Esportes, e chegou aqui algumas perguntas, e eu queria que você respondesse, está preparado? Bora, vamos lá, primeira pergunta, como foi estar dentro do gramado e ver o gol do Romarinho? Primeiro toque na bola e gol, é isso mesmo? O toque dele na bola e já, eu nem lembro dessa história aí, conta um pouquinho mais. ele jogou acho que 15 minutos da Libertadores inteira, ele fez o gol de empate lá na Bombonera, e ele chegou já na fase final, ele acho que era a semifinal mais ou menos, o Corinthians contratou ele do Bragantino, e aí ele começou a jogar com o time reserva, porque o titular do nosso time era o William, o Bigode, que na época era o Cebolinha virou o Bigode, aí ele começou a jogar, e aí teve um jogo num clássico contra o Palmeiras, ele fez dois gols, se não me engano, e aí o titi começou a levar ele para os jovens da Libertadores, que tinha inscrito ele, e aí nesse jogo da final, eu lembro que foi uma coisa assim, muito assim, lembro como se fosse hoje, a gente se reuniu no quarto do fisioterapeuta lá do Bruno, a gente ficava conversando lá sempre, rapaziada, e aí eu lembro que alguém pegou e falou assim, cara, estou achando que o William vai sair do time titular, vai direto para a arquibancada, não vai nem ficar no banco, aí todo mundo louco, por que tal? Não, porque acho que o professor vai colocar o Romarinho no banco, aí todo mundo ficou assim, cara, moleque, chegou agora, como é que ele vai entrar nem encosta na bola, não sei o que, o William merecia ficar no banco, não sei o que lá, pelo menos no banco, aí eu lembro, alguém falou, lembro quem falou assim, vamos lá conversar com o professor e tal, aí o Fábio Santos falou assim, cara, deixa o professor fazer o que tem que fazer, aí, cara, o William ficou na arquibancada, o Romarinho ficou no banco, e eu lembro quando o Tite chamou o Romarinho na minha cabeça e falei assim, cara, agora já era, estava uma zero para o Boca, agora já era, moleque chegou agora, não vai nem encostar na bola, ele foi lá e fez o gol, cara, que estrela, estrela demais, que estrela, e não foi um gol qualquer, ele cavou, que isso, ele cavou, se fosse você não ia pegar o atacante na base, ele ia cavar não, não ia cavar, rapaz, e assim, o legal que, tipo, ele não sentiu a pressão, né, porque além de, da classe, para fazer o gol, poxa, lá, bombonera lotado, contra o Boca Juniors, Maradona, e Kelme, eu lembro que o Alex, o Meia, ele leva para ele e fala assim, moleque, você tem noção do que você fez aqui hoje? você tem noção? depois do jogo, no vestiário? ele caiu assim, não estava nem ligado, se ele tivesse noção, ele não tinha cavado, cara, que história, cara, que história, velho, o moleque, o Romarinha, cara, moleque do bem, que merece mesmo, cara, merece conquistar o que ele conquistou, que legal, foi muito legal, então vamos lá para a nossa segunda pergunta, como foi jogar e treinar com o Ronaldo e Roberto Carlos? caramba, essa aí, para mim, foi uma experiência incrível, porque o Ronaldo e o Roberto eram, eram ídolos no futebol da nossa geração, né, cara, com certeza, quem lembra dele, sabe, Copa de 2002, 98, então assim, era aquele cara referência no futebol, né, o Roberto Carlos era o cara, o cara da gente assim, que estava sempre junto e tal, o Ronaldo também era esse cara da gente, só que a figura do Ronaldo te intimida, sabe, eu mesmo assim, cara, eu tinha vergonha de olhar para ele, cara, de sei lá, fazer alguma coisa que ele não gostasse, cara, era desse jeito, tanto que ele convidou a gente, ele convidou o time todo para o aniversário dele, cara, acho que eu fui o único que não fui, porque eu tinha vergonha, não sabia como é que eu chegar lá no aniversário dele, o que eu vou levar para ele de presente, como que eu vou chegar vestido, sabe, cara, eu era muito assim, quando eu vi o Ronaldo, eu ficava muito sem graça, sabe, porque ele era o ídolo da minha infância, sim, de futebol, eu lembro quando, é, ele estava no Barcelona, eu vi a camisa dele assim, na loja de esporte, na época do Natal, cara, eu comecei a pedir para o meu pai a camisa, e meu pai falou assim, cara, não tem como comprar, não tem como, não tem como, não tem dinheiro, não tem dinheiro, cara, eu comecei a chorar na porta da loja, falei, pai, é a camisa do Ronaldo, Ronaldo, meu pai foi e comprou, e quando eu fui para o Corinthians, fiz uma entrevista lá na Globo, e a gente mostrou a camisa, sabe, e eu falei para ele da camisa também, então, tipo assim, cara, foi surreal ter jogado com eles, foi realmente, uma das melhores experiências que eu tive no futebol, ter encontrado, ter conhecido eles, e assim, e ter virado amigo, né, de você encontrar eles, e você bater um papo, você conversar, você tem contato com eles até hoje ou não? Então, cara, o papo que tem é na rede social, né, o Roberto, o cara, a gente se segue, o Ronaldo, o Ronaldo é mais difícil ter acesso, mas assim, quando a gente se vê, que eu acho que isso é o mais legal de tudo, sabe, porque que nem, joguei com um monte de jogador na vida, sim, não tenho contato com pouquíssimos, mas quando você se encontra, você tipo, pô, e aí, e tal, sabe, eu acho que poder olhar na cara, dar um abraço, acho que isso é o mais legal, eu acho que, vai, tem dois ou três talvez, que não vai querer muito me ver, mas é mais, como eu sei que é, dois ou três talvez, mas nem Jesus agradou todo mundo, como que eu vou agradar? Então, esses dois ou três, estou no lucro. Muito bom. Agora, para finalizar, última pergunta, vocês já, vocês já chegaram, todos os caras, essa daqui vai me quebrar, vocês já chegaram a se enfrentar, dentro de campo? Deixa em off, corta, corta, corta. assim, depende o que é se enfrentar, né? Porque não foi um enfrentamento, foi um show, mas enfim, vamos deixar isso, se você quiser contar, você conta. A gente jogou, fizemos um clássico, São Paulo e Corinthians. Dois clássicos nós fizemos. Foram dois, né? Teve um que foi bom para você, e o foi bom para mim. É verdade. tem um que eu saí no lucro, mas se você quiser contar especificamente o que você saiu no lucro, que a gente saiu no lucro. Inclusive, era para estar a camisa do Corinthians aqui representando, né? Eu esqueci. A cabeça esqueceu aqui. Me perdoe. Mas, tivemos a oportunidade de jogar contra, sim. Duas oportunidades, São Paulo e Corinthians. Uma, foi pelo Brasileirão. Aliás, as duas foram pelo Brasileiro. A que você se beneficiou foi pelo Paulista. Foi pelo Paulista. Foi o que vai para o menos importante. E assim, eu me lembro que foram dois, dois jogos marcantes para a história do clássico. São Paulo e Corinthians. Até hoje, sempre se vê esse jogo aí. Né? O São Paulo ganhou de 1 a 0. Gol centésimo do Rogério. Gol centésimo do Rogério Senne. E eu estava, nesse jogo, eu não estava jogando o titular, estava no banco, mas eu lembro que, se você procurar os vídeos aí, eu sou um dos primeiros a sair correndo atrás do Rogério para abraçá-lo, porque foi muito emocionante, né? Aquele jogo foi na Arena Barueri, um palco que eu e você conhecem muito bem. E eu me recordo que foi um jogo marcante, porque, poxa, ninguém viu, assim, algum goleiro marcar 100 gols num jogo oficial, assim. ainda mais um clássico tão importante que é o São Paulo e Corinthians. Então, foi marcante aquele jogo. Eu tive a oportunidade de assistir de muito próximo ali, não estava dentro do campo, mas estava no banco naquela partida. E nós saímos com aquele resultado positivo. agora, se você quiser contar da sua, para mim, pode matar aí já. Não, a nossa depois foi a revanche, né? Para nós, foi um jogo muito difícil aquele mesmo, porque ver o gol centésimo do Rogério ali contra a gente e tal, a festa que a Tujuda fez, foi muito doído. Mas depois, logo depois, o choro dura uma noite, né? Mas a alegria veio pela manhã. Aí nós fizemos a gama de 5 a 0, né? Lá no Pacaembu, um jogo que não estava muito bem, o time, o São Paulo, mas... O pior é que o primeiro tempo terminou 0 a 0, se você não se lembra. Sério mesmo? Acabou 0 a 0 o primeiro tempo. Os gols saíram todos no segundo tempo. Ninguém lembra disso, né? Pois é. A gente só 45 minutos, então... O que vai mudar por causa das coisas 90 minutos e o resultado é assim? Mas sabe o que é mais legal, mano? Porque a gente se encontrou ano passado para viajar para o Rio, né? E aí a gente... A gente foi de carro para o Rio de Janeiro e a gente parou no... A gente parou no posto. A gente nem lembrava mais disso, tipo assim... Assim que a gente tinha se enfrentado, nem lembrava, fazia muito tempo que a gente não se via. A gente parou no posto para comer um... para tomar um café. Aí quando a gente... Quando a gente está... Olha para a televisão está passando a reprise do jogo. Não, não, não foi isso, não. Meu pai me liga. A gente estava almoçando num restaurante na beira da estrada indo para o Rio de Janeiro e meu pai me ligou. Ah, é? Foi isso mesmo. Lembra? Filho, tudo bem? Bença, Deus te abençoe e tal. Filho, sabe o que está passando aqui agora? Não sei se era Record, ou não... Na Sport TV. Sport TV, não lembro. Está passando reprise daquele jogo que foi 5x0 para o Corinthians contra o São Paulo. Você estava jogando esse jogo, né? Meu pai, não precisa... não precisa assistir se quiser, porque o jogo não estava 5x0, né? Quando ele começou a assistir estava 0x0. Ele não lembrava, acho, do resultado. Falei, pai, se eu quiser, já pode desligar a TV, não precisa terminar de assistir, não. Esse jogo aí não foi muito bom para nós, inclusive. E aí, eu comentei contigo, cara, não teve jeito. A gente teve que relembrar daquela história e demos muita risada. Eu lembro que você era muito jovem, né? Assim, aquele jogo especificamente, a nossa defesa estava desfalcada. Eu era o zagueiro com mais idade naquele jogo. Eu tinha 22 anos. A gente jogou com o Bruno Vini, o Rodrigo Caio de volante, o Ellington... O Rodrigo Caio nesse jogo jogou de volante. Eu lembro. E o Ellington era dupla de volante, dois meninos com 18, 19 anos. Eu e o Vini na zaga e o Luiz Eduardo fazendo a lateral esquerda. Todos os meninos de 18 para 19 anos. Só eu com 22, era o mais velho ali da defesa. Então, assim, foi muito difícil porque a experiência contou muito naquele jogo, né? A gente ainda conseguiu aguentar bem ali no primeiro tempo, porém, no segundo tempo, infelizmente, depois saiu o primeiro gol, foi no Patangu o jogo. Acabou que o Corinthians cresceu e acabou abrindo um platô. cara elástico ali. E foi essas histórias aí. Então, aos internautas que perguntaram aí, tá aí respondida. Muito obrigado a todos que interagiram conosco através das redes sociais, deixando suas perguntas aí no Instagram. E já vai pensando em novas perguntas, sugestões de convidados, temas, para que nós possamos ter criatividade para os próximos episódios. Beijo!